Vou falar agora sobre a regra dos três comandos, porque eu vivo falando dela nas lives, a importância de você implementar ela na rotina do seu TDAH, qual que é a explicação científica por trás disso. A regra dos três comandos, o conceito é o seguinte, quando você for tratar, orientar alguma coisa com seu filho, e nessa orientação você deixa visível do tipo arrumar o quarto, né? Arrumar o quarto é uma orientação genérica, mas o que é arrumar o quarto? Deixar os brinquedos no canto do quarto é arrumar o quarto? Deixar o sapato fora da sapateira ali é arrumar o quarto? A cama desarrumada é arrumar o quarto? O que é? Qual o conceito disso daqui? E é importante que você sempre condicione três regras, três objetivos e três passo a passo, digamos assim. Então, por exemplo, o quarto arrumado vai ter três etapas, que é guardar o tênis no lugar do tênis, guardar os brinquedos, arrumar a cama ou arrumar a mesa. Ah, Yuri, mas são quatro coisas, por exemplo, arrumar a cama e arrumar a mesa, totalizando quatro, ok. Mas a ideia é que você pegue o que mais se destaca. Você pega os três que mais se destacam e coloca para que fique mais fácil lembrar e executar. Lembrando que uma das queixas das dificuldades das crianças, adolescentes, das pessoas, adultos também, com o TDAH é justamente a sua memorização, memória de trabalho, seguir rotinas e processos, tá bom? Pela baixa de dopamina, como já está explicado em outros módulos, tá? Não vou aprofundar nisso aqui, mas é isso que acontece com a nossa mente e é por isso que é importante essa regra, né? Além de outras, a implementação dessa regra também. E de onde que surgiu essa regra dos três comandos? Existe uma pesquisa, tá? Um estudo que foi realizado e eu realmente não lembro quando nem onde. Eu já vi isso, mas eu vou encontrar novamente. Se eu encontrar, eu coloco aqui nos arquivos, né? Para que você consiga acessar esse estudo também. Se não tiver nos arquivos aqui debaixo desse vídeo é porque ainda não encontrei ou aconteceu alguma outra coisa, né? Mas nesse estudo dizia o seguinte, vendavam uma pessoa, tinha uma mesa branca e colocavam um lápis. Aí tirava a venda, a pessoa, um lápis, contava um lápis. Era rápido, era pum, um lápis. Se você fizer esse teste aí, você vai ver também. Se você deixar só um lápis em cima da mesa, vendar o olho de alguém e abrir, a pessoa vai encontrar o lápis e vai contar imediatamente. Vendava de novo, botava dois lápis e tirava dois lápis. Bateu o olho, dois lápis, é óbvio. Vendava de novo, botava três lápis, tirava a venda, três lápis. Tá, Yuri, mas isso é muito idiota. Onde é que você quer chegar com isso? Acontece que à medida que o experimento vai avançando, a partir do número quatro as coisas mudam de figura. Então, fechava o olho da pessoa, colocava quatro lápis e tirava a venda. Quando tirava a venda, a pessoa, ela demorava um centésimo de segundo a mais para responder, ou mesmo até um segundo ou dois a mais para responder. Por quê? Para a nossa visão, para o nosso processamento visual, você enxergar até três coisas, você atribuir três comandos, três nomes, seguir uma lista de três passos e tarefas, é muito prático, é muito intuitivo, é fácil de você memorizar. Memorizar três nomes, ele é consideravelmente mais fácil do que quatro nomes, por exemplo. Faz o teste. Então, o estudo, ele conclui isso, que até o número três, o nosso cérebro, ele pega meio que instantâneo, não sofre nada. De quatro em diante, é como se o cérebro fizesse uma rápida conta, em menos de um segundo, de dois mais dois, ou de três mais um. Ou, em outros casos, se for, por exemplo, dez lápis, ele não vai contar dois mais dois ou três mais um. Ele vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, até dez, entendeu? E aí você vai demorar uns três segundos para responder, quando você tirar a venda e vai ter dez lápis ali. Tá entendendo? Então, você não bate o olho e faz uma conta de imediato acima de três. Com quatro, você já faz uma rápida conta. Com dez, com vinte lápis, você já tem que gastar ali uns bons segundos para contar um por um. Tá entendendo? Esse é o objetivo. Então, a regra dos três comandos é, quando você pedir regras, né? Quando você estipular combinados, a gente tem um capítulo sobre isso, recompensas e combinados. Quando você for estipular regras e combinados com o seu filho, tenha em mente isso. Que é muito importante que ele esteja condicionado a três. Até três, tá? Então, vamos supor que a sua casa está caótica, tem muita dificuldade para você implementar novos combinados. Pegue aquilo, vamos começar por um, tá? Pegue aquilo que é mais duro para você, difícil para você lidar no dia a dia. Que é aquela coisa que ele é mais desobediente e causa o maior número, o maior prejuízo possível. E aí você começa, faz um combinado com ele. Ó, filho, faça essa coisa. Que é tipo a principal coisa, a pior das coisas que está acontecendo. Faça isso, que aí você vai ter uma recompensa no final do dia, ou como você quiser estipular. Então, ao invés de você colocar uma lista enorme de tarefas, com uma lista enorme de premiações, né? Ou de consequências, se ele não fizer. Use o três. Use a regra do três. Você cobra até três coisas. Cada uma dessas coisas, vamos supor que uma dessas coisas seja arrumar o quarto. Arrumar o quarto, e aí você faz isso junto com o seu filho, tá? Você vai escrever isso aí numa folha A4, ou o que quer que seja, né? Mas ele tem que estar participando, e você vai colar isso num lugar visível. Então, por exemplo, são três pedidos que você quer fazer pro seu filho. O primeiro é arrumar o quarto. Arrumar o quarto tem três passos. Tomar banho, tem crianças TDAH que tem dificuldade de tomar banho, tá? Tomar banho, você coloca o passo lá. Limpar o bumbum, escovar o dente, aproveitar que tá no banho, sei lá, escovar o dente. Enfim, não esquecer o shampoo. Três comandos, três combinados, cada um com três passos. Se você utilizar essa regra do três até três, pode ser dois, pode ser um, dependendo do caso. Você vai ter um desempenho, uma evolução do seu filho muito melhor, muito maior. Vai facilitar todo o processo. Então, não se perca, não queira correr demais, não queira colocar muito objetivo. Porque não tenha pressa, não tenha pressa. Inclusive, o exemplo que eu dei aqui no começo desse vídeo, falando que se o seu filho estiver enfrentando muita dificuldade, muita resistência. A importância de você colocar um. Porque um é mais fácil você lembrar, é mais difícil você ser resistente, é mais difícil ele ficar... Ai, que saco, tem 30 coisas pra fazer agora, ai que saco, não vou... Porque, tipo assim, se você coloca 10 coisas que ele tem que fazer como obrigação durante o dia pra que ele seja premiado por aquilo, ele vai... a bagunça na cabeça do TDAH, ela existe, ela é iminente. Então, no segundo dia ele vai desistir. Pô, eu vou... tem que ficar agora fazendo um checklist de mil coisas pra fazer. Aí ele vai desistir de tudo, é 880. Ou ele vai fazer tudo, nos primeiros 2, 3 dias. Assim que ele encher o saco, ele vai largar pra lá. Então, o objetivo não é esse. Se você tá com uma casa que já tem uma certa... Já tem um certo caos instalado, digamos assim, né? A coisa já não vai bem. Você tem que começar devagar. Tem que começar devagar. E aí você vai orientando, você vai mostrando. Coloca uma consequência, ou um combinado com uma consequência se não fizer. Com uma premiação se ele fizer. E aí você facilita esse processo de memória. Pode utilizar junto também com a regrinha do amuleto, que eu já falei em outro vídeo. Tá próximo a esse vídeo. Então, é isso que vocês têm que ter em mente, tá? É agir com inteligência, um de cada vez, pra que a coisa funcione, tá? E claro, você, pai ou mãe, se lembrarem disso. Lembrar de cobrar, lembrar de fazer isso aí funcionar. Então, essa é a regra dos três comandos e te vejo na próxima aula.